Como esse tipo, filho de americano, igual meu filho com abelaninha, mulato. Então, ele é o haitiano, né? De onde você é, irmão? Abre zanda. Boa noite. Bom, eu sou o Alexis, sou de Porto Príncipe. Não, mentira, sou da Venezuela, da Venezuela. Bom, muito feliz de estar participando aqui, agradecer a Bob e a todos os mestres haitianos por entregar, mostrar essa música pra gente, que é muito boa, enriquecedora pra nós. Um prazer estar aqui. Muito obrigado e, bom, Viva Haiti! Graças a todos! Bom, a gente vai, sei lá, esse com certeza é haitiano, é 100%. Haitiano puro, aquele não tem nenhuma mistura. Chega aí, irmão, é haitiano, Jô, não é tudo. Só o tamanho dele já mostrou, é haitiano puro. Então... Então, você é haitiano, né? De onde você vem do Haiti? Se é a prisão, né? Rio de Janeiro. Fico bem. Sou Michel, muito prazer participar do Ha-Ha, do Bob, dos mestres, Alexi. É isso, encerrando a noite. Espero que gostaram, pra nós é muita coisa, mas é boa. Boa noite. Você é do Haiti mesmo? Você é do Haiti mesmo? Ah, gente, fala de onde você é, pelo amor de Deus. Você não é haitiano? Ah, da França, da França. Caralho, francês, já é pitrado, viu? Francês.